Mínimo de saque baixo e pagamento em dólar no Paypal. Se você está procurando um site para ganhar dinheiro na internet, hoje eu vou mostrar uma plataforma que tem ajudado muita gente a fazer grana extra sem precisar investir. Então vem comigo e confira como funciona. E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Preste atenção comigo aqui nessa tela. Uma pessoa fez 30 pontos, a outra fez 1.080, que convertendo isso dá mais de 1 dólar. Outra pessoa fez 14, outro usuário 7, outra que quase 1 dólar, 986 coins. Esse outro daqui superou gente, 6.740. E o melhor é que quando a gente passa aqui o mouse em cima, mostra exatamente qual foi o local do site que esses usuários conseguiram essa pontuação. Então eu estou mostrando isso aqui para vocês já no início do vídeo, para comprovar que esse site sim tem muitas pessoas utilizando, tanto pessoas aqui do Brasil como também de fora do Brasil, porque ele está acessível para vários países. Só esse valor de 6.740 moedas convertido em dólar dá aproximadamente 6 dólares e 74 cents. Então o meu foco aqui nesse vídeo é mostrar para vocês como é o funcionamento do site, qual o local do site também que você pode pontuar ainda mais, para que você possa dessa forma atingir o mínimo de saque mais rápido e também mostrar quais são os pontos negativos do site. Porque ao contrário do que muita gente pensa por aí quando chega no canal, eu sempre tenho o foco de mostrar o que é bom dentro do site, como também os pontos negativos, para que você possa colocar na balança, analisar e ver se realmente vai testar ou não. Mas antes de continuar, eu faço aquele pedido para que você deixe o like nesse vídeo ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito, porque só quem é inscrito no canal é que não perde nenhuma novidade. Hoje eu vou analisar o site Ganhe GG, essa plataforma que eu já deixei na tela. Assim que ele foi lançado, era um site que fazia pagamento apenas através de criptomoedas, porém atualmente ele já oferece a opção de retirada via Paypal. Nós temos Paypal, algumas criptomoedas e também aquela opção de cartão presente Visa, que é uma alternativa às vezes escolhida por algumas pessoas. Bom gente, o Ganhe GG, pelo que eu andei pesquisando, é um site que já existe há pelo menos nove meses, então não é um site muito antigo. Ele foi criado no dia 22 de julho de 2022. Se a gente vier aqui na comunidade Transpilot, ele tem a pontuação aproximada de quatro estrelas, um total de 3.9, e conta também com feedbacks de brasileiros. Então, teve pessoas aqui que fizeram avaliação, porém, nenhuma que foi tão recente. Geralmente são avaliações aí de 2022. Se a gente vier aqui também na Play Store, ele oferece tanta plataforma para você que utiliza através do computador, como também o seu aplicativo. Então, para o pessoal que não gosta de usar o site direto no navegador do celular, tem a opção aqui de você baixar o aplicativo. Ele conta aqui com mais de 10 mil downloads, não é assim um aplicativo, nossa, super baixado, e também não tem nenhum tipo de feedback que venha relatar qual foi a experiência através do aplicativo. Apenas é uma alternativa se você baixar e verificar que o aplicativo não funciona tão bem, dessa forma, pode utilizar o site através do seu navegador do celular. Seja recompensado por assistir a vídeos e concluir tarefas. Então, como isso funciona? Você basicamente vai criar a sua conta, verificar as opções de ganhar pontuação e vai juntando a sua pontuação para realizar o saque, assim como acontece em outros sites. Aqui nessa página inicial vai ter mais a questão de estatísticas, quantidade de usuários e daí por diante. Ainda nessa página inicial, ele mostra quais são os seus parceiros, algumas empresas que já estamos acostumados a encontrar através também de outras plataformas, porém, chegando aqui no rodapé da página, eu vou clicar sobre perguntas frequentes e vou deixar aqui essa parte aberta, porque tem algumas coisas que eu vou comentar um pouco mais na frente que a gente vai observar aqui com muito cuidado nessa parte de perguntas frequentes. Para realizar o seu cadastro, é bem simples, você vai criar a sua conta através aqui do seu Gmail, daí vocês podem ver que já logou automaticamente aqui na conta que eu já havia criado. Bom, gente, por dentro, esse é o painel que você vai encontrar. Nós temos primeiro a parte aqui de ofertas, vou até traduzir aqui a página para vocês. Primeiro vai aparecer aqui onde tem a parede quente de ofertas, ou seja, as opções que a galera costuma usar mais para fazer a maior quantidade de pontuação. Um pouco mais embaixo, nós temos a opção de pesquisas, tem outras paredes aqui de ofertas que são bem utilizadas e tem a parte também de ver vídeos. Um pequeno diferencial que esse site oferece é que além de outros roteadores, como por exemplo a Ofertoro e também a Adgen, entre outros, ele também oferece a sua própria parte aqui de ofertas, que nesse caso, acaba funcionando mais como um tipo de check-in diário. Então você vai começar a alegar aqui essa pontuação quando começa também a somar mais pontos no seu saldo. Do lado direito, ao clicar sobre essa seta, vai abrir o chat barra suporte. Então são pessoas ao redor do mundo e, no caso, usuários aqui do site, que acabam interagindo, conversando uns com os outros, tá? Então deixa a reclamação, deixa também o que é que está tendo do resultado, entre outros, gente. Bate papo, já diz tudo, né? O pessoal vai aqui conversando e vai tentando ajudar um ao outro ou simplesmente vai conversando aqui várias bobagens, tá bom? Outra coisa importante, as mensagens, elas estão aparecendo aqui em português porque eu traduzi a página, mas o idioma que eles acabam conversando é justamente o inglês. Ao clicar sobre apoiar, seria justamente a parte de suporte. Então por isso que eu falei que é um bate papo barra suporte. Provavelmente se você tiver algum problema que precise acionar o suporte, é nessa parte que você vai encontrar. Então clica aqui onde tem apoiar, vai deixar aqui a sua mensagem e pode também anexar os prints, ou seja, imagens para comprovar que aconteceu aquele problema. Bom, gente, como eu havia prometido, qual o local do site onde você geralmente vai conseguir uma pontuação mais alta? O que eu recomendo é, assim como eu já falei, para outras plataformas, você precisa clicar sobre cada um desses daqui e começar a testar. Tem alguns que em um dia vai ser melhor do que outros, porém, eu percebo que o Time Wall é um lugar muito bom para você fazer a sua pontuação. Ao clicar sobre o Time Wall pela primeira vez, provavelmente não vai ficar aparecendo essa tela para você. Então o que vai aparecer é exatamente uma pesquisa de 30 questões, para que você preste atenção e marque qual seria a resposta certa, tá? Então precisa fazer aqui essa parte inicial para liberar essa etapa de Time Wall. E aqui dentro do site, pessoal, eu recomendo que vocês cliquem aqui em cima, onde tem essa setinha apontando para fora, porque vai abrir aqui em outra tela. Veja a diferença. Uma coisa é você trabalhar em uma telinha bem reduzida, e outra é você trabalhar em uma tela bem maior, onde você vai poder ver tudo o que ele oferece. Então o Time Wall, ele tem muitas pesquisas, é um local que dá para você pontuar legal. Tem um local aqui também para fazer tarefas, onde você pode clicar para ver as tarefas disponíveis, clicar em anúncios, entre outras coisas. E aqui no Time Wall, você só consegue converter essa pontuação para o seu saldo aqui do site Ganhe GG, quando esse saldo aqui do Time Wall for aproximado aí de 100 pontos, tá? Na verdade, é no mínimo 100 pontos. Então eu vou fazer aqui essa conversão, clica sobre o If Draw. Aqui vocês podem ver que 100 pontos do Time Wall vai ser convertido em 8 coins no meu saldo lá do Ganhe GG. E pronto. Voltando aqui na página, o valor de 8 coins já foi adicionado em meu saldo, e como eu falei para vocês, isso aqui é em tempo real. Então já apareceu aqui os meus ganhos nessa barrinha, que é atualizada constantemente. Além do Time Wall, eu recomendo que vocês ganhem pontuação através de ofertas. preste atenção nesse primeiro roteador, ele está pagando mais 50% de bônus. Ao clicar, pessoal, vai aparecer aquela telinha pequena, porém, clica aqui nessa setinha para fora, que aí vai abrir o site todo. Aqui vocês podem filtrar por ofertas de desktop, ofertas para Android e também ofertas iOS. Porém, na hora de escolher uma oferta para fazer, é necessário prestar atenção nos requisitos. Se aquela oferta pede para fazer uma compra, porque tem algumas que não são gratuitas, daí você vai pensar, eu tenho que fazer uma compra de quanto? E eu vou receber quanto após finalizar essa oferta? Tem que ser analisado isso antes de começar a fazer, tá, gente? E tudo isso basta você traduzir a página e ler com atenção para escolher aquela que se encaixa melhor no teu perfil. Por exemplo, eu fiz a filtragem aqui por Android. Veja que tem uma oferta que é para você baixar o Amazon Music somente para novos usuários e começar o teste gratuito por 7 dias. Então, essa oferta, ela está pagando 576 pontos, tá? Isso dá aproximadamente aí quase 60 centavos de dólar. A segunda oferta é para baixar um aplicativo e usar por alguns minutos, pagando aqui 41 coins. Então, esse aqui é bem tranquilo, não está pedindo para comprar absolutamente nada. Esse outro aqui está pagando mais de 8 dólares e é justamente para você jogar, alcançar o nível 50 em 28 dias. Então, esse daqui já é uma oferta um pouquinho mais estendida, porém está pagando mais de 8 dólares. Bianca, como é que você sabe que está pagando mais de 8 dólares? É porque aqui no Ganho GG funciona a conversão de 1.000 pontos para 1 dólar. E a gente consegue confirmar essa informação clicando sobre retirar. Ao clicar aqui sobre o Paypal, o mínimo de saque no Paypal é de 7.500 moedas para 7,50 dólares. Então, presta mais uma vez atenção, gente. O mínimo de retirada aqui no Paypal é de 7,50 dólares. Se você quiser retirar do site abaixo desse valor, então você vai ter que retirar através de criptomoedas. E eu recomendo Litecoin, porque não tem cobrança de taxa e aqui o mínimo é de apenas 500 moedas, que convertida dá igual a 50 centos de dólar. O que eu geralmente faço é sacar em Litecoin e enviar para a minha conta da Binance, porque na Binance você consegue fazer o saque via Pix para a sua conta bancária a partir de R$10. O que é que o site fala? Geralmente, quando a oferta tem uma pontuação mais baixa, ela pode ser acreditada aqui no seu saldo de forma instantânea ou então em até 48 horas. Porém, o que acontece é que quando a oferta tem um pagamento mais alto, vamos supor, acima de 5 dólares, esse valor pode ser retido até 30 dias para análise. Então, você fez uma oferta aqui acima de 5 dólares. Esse valor dessa oferta pode ficar retido por até 30 dias, tá? Aqui eles falam o prazo de até 90 dias, porém, geralmente, o mais praticado é até 30 dias. Aí vem a grande questão, gente. Nunca, jamais, faça uma oferta aqui no Ganho GG ou em qualquer outro tipo de site aí de ofertas, que seja site de EPT, sem tirar prints do que a oferta está pedindo e também prints do que você está fazendo, tá? Então, cada etapa que for concluída, você tira o print porque tem como comprovar para o suporte que você fez exatamente todas as etapas e não foi acreditado o saldo aqui na tua conta. Para compensar esse lado negativo, o site oferece pontuação de bônus. Ao clicar sobre Líderes, tem a pontuação tanto para bônus diário como também para bônus mensal. Então, preste atenção, são dois tipos de bônus, diário e mensal. Diariamente, a pessoa que tem a maior quantidade de moedas, aquela que tem a maior pontuação, ela vai receber aqui um bônus de 10 mil moedas, que convertido é igual a 10 dólares. O segundo lugar recebe aqui 5 mil moedas, que convertido dá 5 dólares. Geralmente, esse pagamento de bônus, ele é acreditado até o décimo lugar. Agora, preste atenção no bônus mensal. O primeiro lugar recebe 100 dólares. O segundo vai receber 50 dólares. E o terceiro, 25 dólares. Ao clicar sobre Roleta, tem algo que eu particularmente não costumo usar, porém o site oferece. Vocês podem ver que se cair na aposta vermelha, é multiplicado por 2. Se cair no preto também. Agora, se cair no verde, é multiplicado seu valor por 14. Ah, Bianca, você gosta de usar essa parte? Não. Eu só estou falando porque o site oferece. Eu não recomendo também, porque você vai acabar perdendo seu saldo. A não ser que você tenha mais sorte, ou seja, aí do time do pessoal que gosta de arriscar. Então, o site oferece isso aqui, como alternativa, para multiplicar também, essa sua pontuação. Dessa forma, eu vejo o site Ganhe GG como uma boa alternativa, que é acessível para qualquer pessoa fazer uma grana extra na internet, e você precisa testar para ver se está adequado ao teu perfil ou não. Vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário, e eu espero vocês na próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.